Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha o que que eu fiz, gente, eu estava precisando de uma penteadeira aqui no meu quarto, tá? Porque eu precisava de escrever algumas coisas, fazer algumas coisas aqui no meu quarto, tá? Precisando urgente. Aí, o que que eu fiz? Peguei, gente, essa cadeirinha que tem na minha sala, peguei a escrivaninha do quarto dos meus meninos, como eles não estavam usando, coloquei aqui no meu quarto, tá? Coloquei, gente, ó, essa toalhinha de plástico por cima, pra ficar mais bonitinho aqui na frente, ó. Aí, aqui tem uma gaveta, ó. Uma gaveta. Aí, gente, coloquei umas maquiagens aqui em cima, essas garrafinhas de florzinha, ó, pra enfeitar. E aqui, gente, coloquei esse espelho. Aí, o que que vocês acharam, gente? Ficou legal? Olha só. Eu sei que não ficou assim tão, né, gente, mas... No momento, eu não tô podendo comprar agora, né? Eu vou esperar mais um pouquinho. Aí, eu fiz assim. E é isso aí, gente, né? Quem não pode comprar na hora, improvisa, né? Depois, eu vou comprar uma, né? Olha como ficou. Aí, esse espelho eu já tinha aqui em casa. Nem precisei de comprar, né? E assim ficou, gente, ó. Coloquei um tapetinho aqui pequeno no chão. Coloquei um tapetinho aqui pequeno no chão.